Fala meu povo, como é que vocês estão gente? Vocês estão bem? Bora começar mais um vídeo aqui no canal, mas antes de tudo se inscreva no canal, ative o sininho pra vocês não perderem nem o vídeo, deixem muito like, comentem se vocês estão gostando do vídeo, dos conteúdos, qual tipo de conteúdo que vocês querem que eu traga pra vocês. Meu Deus, isso aqui tá me deixando até confundir. Como vocês viram no título, hoje eu vou mostrar as minhas roupas de doação, gente. Gente, eu tô tirando, normalmente é sério, eu tô tirando muita roupa pra doar, tipo assim, isso aqui já é uma outra remessa, a outra remessa já se foi. E isso aqui tem muita roupa antiga, gente, que tipo assim, eu tinha apego e vocês vão rir das roupas que eu tinha apego. E tem umas roupas também que eu não tinha apego, pra vocês não me zoarem tanto. Tinha umas roupas também que eu não tinha muito apego, mas estavam guardadas e eu vou mostrar tudo pra vocês. Então vamos lá, mostrar as minhas roupas. Eu vou mostrar tudo aleatório, porque tipo assim, eu simplesmente joguei tudo na caixa. Eu não dobrei roupas pra me doar, gente, é simplesmente assim. Primeira roupa, gente, que eu acho que quem me acompanha também no Instagram vai saber que, gente, eu era apaixonada com isso aqui. Não, calma, eu vou te mostrar. Olha isso, gente. Mas eu era apaixonada, tipo, pra ficar em casa, velho. Ela é gostosinha, tipo, o pano é gostoso. Então, tipo, vamos lá. Vou passar as roupas rápido, porque tipo assim, senão não vai dar pra ver tudo. A outra roupa é um blusão desse. Eu gostava dele também, mas não gosto mais, sei lá. Não tenho porquê de ficar no meu lado da roupa. Tem essa calça que ela é... Ai, como é que ela é? É, gente, eu não sei de quem que é. Alguém, acho que é da minha prima estar aqui em casa, mas se não que eu não quero mais. Eu te olhei de você um dia, mas hoje em dia eu não quero mais, entendeu? Então, tipo, se você quer, você pode vir aqui na minha casa e buscar. Tem uma outra coisa, gente, que eu era muito apegada. Olha que saia. Tipo assim, hoje, hoje em dia, eu não quero, não vejo mais nada. Ela até mufou um pouco também, porque ficou ali no canto. Mas essa saia, gente, eu era apaixonada. Outra calça preta também, que eu já até joguei pro lado, que eu tô sem paciência de mostrar ela. Que eu também gostava muito dela. Ela ficou no guarda-roupa, tipo, eu esperando uma ocasião pra me usar ela, mas nunca apareceu uma ocasião pra me usar ela. Outra calça preta, que isso daqui eu acho que eu usei ela no planeta Brasil. Ela é simples e ela é larga. E tem um elástico aqui. Então, tipo, não quero mais, gente. Tem uma outra calça. Que a minha irmã fez doação, eu peguei, mas eu não gosto mais. Tipo, eu tô me desapegando um pouco disso aqui de estampa. Eu tô, tipo, deixando de gostar um pouco. Faço roupa. Isso aqui é um baby doll. Cara. Cara, eu ganhei isso aqui, mas só que, tipo, eu não quero mais. Isso daqui é um vestido da Adidas, eu acho. Falei um vestido da Adidas que eu ganhei da minha prima, Vivian. Olha isso. Te juro, gente. Mas eu até usei ela pra ele ficar em casa, entendeu? Eu usei isso aqui grávida, gente. Júlio, eu usei grávida. Era super confortável. Uma roupa super fácil. Pegou e vestiu. Mas eu tenho que parar com isso, gente. Porque se eu ficar me vestindo com a minha roupa, tipo, super fácil. Vestiu. Saiu. Eu vou sair linda. Maravilhosa de casa todos os dias. Eu não adianto, olha, isso aqui. Por que eu vou malhar? Eu vou entrar na academia. Ela tem, tipo, uns buraquinhos. Olha. Tá vendo? Ela é boa pra malhar. Agora eu tô querendo não doar ela. Eu vou malhar um dia. Eu vou tomar vergonha na cara. Eu tô, tipo, guardando a lista aqui já tem, tipo, uns dois anos. Porque, tipo, assim, eu tô falando. Eu vou tomar vergonha na cara e vou malhar. Mas nunca acontece o dia que eu vou tomar vergonha na cara. Isso agora. Esse cropped. Que é a cara da minha favela. Que eu amo. Tá? Ele tem, tipo, uns detalhezinhos, olha. Ah, gente. Eu gostava. Eu amo ele. Mas só que eu decidi ir doar. Porque eu não faz bem meu estilo. Tipo, isso aqui. Que eu tenho lá. Deixa eu ver. Mais de anos. Já passou o tempo. Ele tem, tipo, uns elásticos dentro. Tipo, aqui, ó. É um ajuste. Deixa eu mostrar. Aqui no pescoço, cara. Olha isso. É um cropped, entendeu? E eu tenho certeza que a minha irmã vai capturar a maioria dos meus pesquinhos. Isso daqui também. Quem me acompanha sabe que quando eu tava grávida, gente, eu usava muito. É um pijama super confortável, cara. Ele é muito confortável. Se alguém falar que é feio, problemas. Ele é muito confortável. Juro. Eu usava como pijama. Outra coisa também que eu ganhei da minha irmã. Mas eu passei. Minha outra irmã tem duas irmãs. Aí é uma irmã passando coisa pra outra irmã. Aí, tipo, na hora que uma vai doar. Fica no mesmo tempo pra ver quem olha primeiro. Olha, tem tipo um detalhezinho aqui. Mas eu cansei. Não, claro. Mas no vestido eu não quero mais. Eu amo essa saia. Mas eu emprestei. Aí a pessoa lavou na máquina. E simplesmente desbotou a minha saia. E eu não acho mais dela de couro. Assim, não acho. Entendeu? Ela não é de couro. Ela é um couro falsificado. Mas ela é a minha saia de couro branca. Eu estou assim. Esse short, tipo, que ele não serve em mim. Que eu emagreço e engordo. E eu não sei lá. Eu não gosto mais dele. Vou dar pra minha irmã. Eu tenho certeza que ela vai pegar. Outro short também. Que, tipo, ficou super pequeno em mim. Eu engordei. Graças a Deus. Eu tinha comprado ele porque eu estava muito magra, gente. Olha isso aqui. Isso aqui é de criança. Acho que você deve vir na minha prima de 12 anos. Vou doar pra ela. Eu tenho esse talento ao mesmo tempo. Porque ele é muito pequeno. Ele também é muito largo. Ele é muito... Isso aqui eu usei grávida. Olha isso. Ela é, tipo, da minha irmã da igreja. Mas eu gostava. É a minha saia da irmã da igreja. Entendeu? Próximo short. Que isso daqui eu acho que sempre foi da minha irmã. Mas sempre fica no meu bairro da roupa, cara. Eu não aguento mais. E ele não aguento mais a roupa. Então estou passando. E não vote ele pro meu bairro da roupa. Se não vou botar que é um fumo. Próxima roupa é esse cropped aqui. Que eu não sei o porquê. Mas eu sou apegada nele. Eu vou até fechar o olho pra me mostrar pra vocês. Olha. Velho. Pronto. Esse aqui eu usei grávida. Esse era da minha irmã. Mas aí eu tava grávida. E, tipo assim, minhas roupas não serviam mais em mim. E eu gostava de coisa brega. Gostava de ficar confortável dentro de casa. E eu tinha que lavar a roupa da minha irmã. E tinha que lavar isso aqui. Mas só que ele é legal, gente. Olha, se você quiser ver... Ele, tipo, tem dois lados. Dá pra botar pra minha irmã. Tenho certeza. Estou dando agora o t-shirt de dormir, olha. Ele é de cetim. Ele é super confortável. Mas eu não quero mais ele. Se eu duvendo isso aqui. Que é meio da Regi. Olha. Vai que der. É um body. Eu amava. Usava muito. Mas eu acho que não faz o mesmo estilo. Eu não gosto. Estou passando. Isso daqui que... Que eu acho que foi minha avó que me deu. Falou que não tinha dono. E botou nas minhas coisas. Mas eu não quero mais. Eu tenho esse detalhe aqui. Também sei que aqui é uma marca. Mas sei qual que é. Estou dando essa blusa. Que ela simplesmente... Ela se desbotou. Olha aqui. Cara, ela bluda. O tipo, o pão dela é, tipo, meio esquisito. Olha. Um detalhe. E eu era pegada nela. Porque ela, tipo... Ela é confortável, cara. Então não me julguem. Ela já tá desbotadaça, mano. Real. Isso aqui é pra ficar dentro de casa real. Estou dando agora uma outra saia. Ela é bonita. Mas só que eu não usava. Porque ela, tipo, meio que fica transparente. E eu tinha um apego nela. Mas não dá mais pra usar ela. Olha ela. Porque tem, tipo, botão. Mas ela é transparente. Pra próxima, a blusinha é bem simples. Eu queria fazer ela, tipo, no chão. Mas, gente. Tem tanta blusa de esse que tá virando panchão aqui na minha casa. Tô brincando. Mas olha. Ela é simplesinha. Também tem esse crowdfit que eu ganhei da Yuli. Mas eu usei grávida dentro de casa. Ele é bem... Bem velho. Essa calça, gente. Foi a minha mãe que me doou. Eu nunca usei porque, tipo, eu sempre fiz o quê? Sempre esperei uma ocasião pra me usar. Mas nunca chegava essa ocasião. Mas aí eu não quero mais, mãe. Não faz mais vestido. Ela é, tipo, de... Fala. Fler. Fala, né? Fler. Tem uma pilha ali. Que é, tipo, biquíni. Que não tem mais par. Sutiã. Que eu não uso mais. Fetinha igual que eu tenho. Isso aqui é uma calça jeans. Eu amo ela. Sempre fui apegada nela. Mas só que eu tô doando. Não me deixam experimentar ela de novo. Porque eu tenho muito tempo. Porque ela tava, tipo, no final da caixa mesmo. Ela tava lá no fundo. Mas ela tá aqui. Eu nunca consegui doar ela. Porque sempre eu vou fazer uma revista pra ver se eu quero queixar bem. Não tem que parar de ser assim. Tudo bom. Isso aqui. Ele é um body. Olha. Deixa eu colocar. Vamos ver pra vocês aí. Mas ele é show de pelo. A Regi também que me deu. E não faz mais o meu estilo. E já tá velhinho. Então tá na hora de passar. Ganhei esse vestido, gente. Da minha tia. Eu vou até comer ruim de mostrar aqui. Que ela vai ver o do ano. Sempre esperei uma ocasião. Um casamento pra mim. Mas nunca apareceu uma ocasião. Um casamento. Eu tô quase guardando ele de novo. Porque eu quero muito ir no casamento. Mas ninguém casa, mano. Ninguém quer casar. Ele, quando ele fica no corpo, ele fica tipo embaixo, redondinho. E em cima fica apertadinho. E por último, essa blusa de frio, olha. Ela fica muito pequenininha. Meu braço. Gente, meu braço é pequeno. Mas ela fica pequenininha. Mas eu estou mexendo ela. E é isso. Gente, juro. Eu tô quase pegando a calça de novo. Eu já peguei a blusa. A blusa eu já sei que eu não vou doar. Ela vai ficar linda, entendeu? Quietinha comigo. Agora eu vou jogar todas as roupas aqui de novo. Eu não vou dobrar uma por uma. Vou entrar aqui na hora. Como é que é isso? Parte de baixo. Guardei a calça. Eu vou experimentar ela de novo. Minhas roupas. Mas é isso, gente. Esse foi o vídeo. Eu vou estar nas minhas roupas. Tudo velhas. Não tem, tipo, nenhuma que está na moda de hoje. Gente, eu ainda vou conseguir abençoar muita vida de muita gente. E estou aprendendo isso agora. Tipo, você é doando. Tipo, você consegue ganhar muito mais. Porque eu vou conseguir ainda tirar mais roupas novas. Mas eu acabei de comprar roupas novas. Tipo, de agora. Tipo, estou começando a comprar agora. Renovar agora. Não estou fazendo aquela compra total. Tipo, de japa. Por conta que, tipo, tem a minha filha. Tipo, tem que se tentar eu e ela com roupas. Mas é isso. Essas foram as minhas roupas que eu doei. A antiga. E é isso. Esse foi o vídeo. Deixem um like. Comentem se vocês gostaram. E obrigada. Eu pensei que ficou até o final. Um beijo. Amo vocês. Até o próximo vídeo. Tchau.